Se você é novo aqui no canal, se inscreve e deixa muito like nesse vídeo porque hoje eu vou ensinar vocês aqui Atualizar o seu aplicativo de radar no Pokémon GO Pessoal, quando você entra no aplicativo aqui, tá falando que tem que trazer um update, né? Ele pode ver o update, que é uma atualização Então, nesse vídeo eu vou ensinar vocês aqui, está atualizando aqui o seu aplicativo de radar no Pokémon GO Beleza, pessoal? Então, vamos lá Vou trazer pra vocês aqui o passo a passo bem completinho de como baixar, instalar e configurar e estar mexendo no aplicativo bem certo Primeiramente, então, pessoal, vamos aqui desinstalar o nosso aplicativo aqui de radar, né? Pra gente estar fazendo aqui o tutorial E no Vemos também, vamos entrar aqui no Vemos e vamos desinstalar aqui o nosso aplicativo aqui de radar no Pokémon GO Vamos desinstalar tudo aqui e agora vamos estar entrando aqui Ó, pessoal, ó, se vocês dão muito like nesse vídeo, quanto mais like vocês deixarem Eu vou trazer aqui mais dois novos tipos de radar aqui pra vocês Um que é pelo Google e o outro é o aplicativo Vou até mostrar pra vocês aqui, fazer um resuminho aqui antes de postar o vídeo pra vocês aqui nesse vídeo mesmo, beleza, pessoal? Então, se vocês deixarem muito like nesse vídeo e compartilharem aí pra seus amigos que estão, é, os precisando de radar Eu vou trazer mais dois novos vídeos de dois novos radar Eu tô testando eles e eles estão sendo muito úteis, então eu vou trazer sim para o canal Mas, galera, se vocês deixarem muito like e deixar muito comentário e compartilhar para seus amigos Quanto mais compartilhamento vocês deixarem mais animado eu vou ficar Então, eu vou trazer um pequeno resuminho pra vocês aqui, ó Um deles é esse daqui, pessoal Esse radar aqui, infelizmente, ele é em japonês Mas, pessoal, é muito bom também, como vocês podem ver aqui, ó Tem todos os tipos de Pokémon aqui Como ele é em japonês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender bem ele pra me ensinar pra vocês aí certinho o que vocês têm que fazer, beleza, pessoal? Então, por isso que eu não trouxe vídeo ainda Mas, se vocês deixarem muito like, eu vou trazer vídeo pra vocês sim Desse radar aqui, que é excelente, cara É um radar muito bom Funciona aí 100%, pessoal O único problema desse aplicativo aqui é porque ele tá em japonês Como você pode ver, ó, tem todas as gerações aqui, ó Se você for para o lado aqui, você acha tudo Só que, pessoal, é que nem eu falei pra vocês É, o único problema aqui ainda é que ele tá em japonês Mas, o aplicativo, ele é em japonês Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse daqui é o aplicativo Então, se o feedback de vocês for muito bacana nesse vídeo aqui de radar Eu vou trazer aqui sobre ele também E, porém, não tem só ele, tá? Tem também aqui um site que é muito bom, né? O site aqui é Minipoke, se você já quiser pesquisar Ele é muito bom, né? Pra gente achar Pokémon aqui Pra gente achar, é, ginásios potenciado Pokémon raro Então, ó, exemplo aqui tem um título aqui, ó Nesse exato momento aqui tem um título aqui, ó Esse site aqui também é muito bom Como você pode ver, ó Tem um dito aqui, ó Bem aqui tem um dito, ó Dito encontrado aqui, ó Se eu quisesse pegar ele, eu podia pegar Só que como eu tô com o SoftBan agora, nesse exato momento Então, eu não consigo, ó Eu venho aqui, ó E copio a coordenada dele E pego ele Mas, infelizmente, eu tô com o SoftBan Cara, que azar, hein? Se eu não tivesse com o SoftBan, eu ia pegar esse dito aqui Mas, pessoal, então Eu vou deixar aí pra trazer Um vídeo falando desses aplicativos aqui Então, deixa muito like nesse vídeo aqui Pra mim ter um feedback bacana, beleza, pessoal? Então, tem grupo no Discord Na descrição desse vídeo, beleza, pessoal? Entra no grupo do Discord Assim que eu pegar aí coordenadas da hora Eu mando lá no grupo do Discord pra vocês E nos grupos do WhatsApp também, beleza, pessoal? É, então vamos lá Vamos parar de enrolação aqui Então, deixa muito like nesse vídeo Compartilhe pra seus amigos, beleza, pessoal? E se inscreve no canal Por favor, se inscreve no canal, beleza, pessoal? Tô vendo que muita gente tá assistindo os vídeos e tal Tá deixando o like Mas não tá se inscrevendo Então, se inscreve, é muito importante você se inscrever no canal também Vou deixar o link pra vocês aí Do Radar Na descrição, tá? Pra você estar atualizando O link vai estar escrito aí Radar Pokémon GO, beleza? Atualizado Então, vamos lá, então É... Clica aí no link Quando você clicar no link Você vai vir para essa página aqui Você clica aqui A plataforma que você tá usando No caso, o nosso é o Android, né? Eu vou estar clicando aqui no Android E você vai clicar aqui na última atualização Que é a primeira aqui que aparecer, né? V4.2.8 Beleza Você clica onde tá escrito aqui Ativos Beleza? A primeira opção onde tá escrito aqui WaitCat APK Você clica nela Quando você clicar nela Ela vai fazer aqui um download Você clica aqui para fazer o download Novamente, sim Vamos clicar para fazer o download, né? E beleza Tá baixando aqui a última versão E, galera, se você tá tendo algum erro Desinstala e instala novamente Que você pode estar resolvendo o seu erro, beleza? Aplicativo baixado É só você clicar em abrir E clicar em instalar Vamos instalar ele aqui Para a gente estar usando ele Pessoal, eu não vou usar ele no celular normal, tá? Eu vou usar ele no Vemoso Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar esse aplicativo para o Vemoso Beleza, pessoal? Então, se você quiser usar no celular normal Você pode usar também Funciona da mesma forma, tá? Vamos clicar aqui em abrir Não Só você sair, ó Pode ver que o aplicativo aqui já foi instalado Na sua última versão Se você quiser usar ele Já pode usar no celular normal É só clicar em abrir E beleza Clica em permitir E tá aqui Funcionando 100% Mas como eu quero usar ele Dentro do meu aplicativo Vemoso É onde eu jogo o Pokémon GO Então, se você não baixou O aplicativo do Vemoso Pessoal, eu vou deixar o link Na descrição Para você estar baixando o aplicativo Para você estar aí Instalando o Pokémon GO E vendo o tutorial completinho De como instalar E jogar dentro da sua casa Pokémon GO Usando fake GPS Beleza, pessoal? Vamos aqui agora Fazer a importação Você clica aqui na pastinha amarela Quando você clicar aqui Você desce lá embaixo Na última opção Onde está escrito o APK Você clica no APK Aí você desce lá embaixo No último aplicativo Que você baixou Do ECAT Você clica nele E você clica em importar Quando você clicar em importar É só você esperar Que ele faz a instalação Assim que aparecer Uma mensagem ali embaixo É porque instalou Dentro aqui Acabou de aparecer Uma mensagem ali Quando aparecer essa mensagem Você pode voltar Tudo Volta E o aplicativo Vai aparecer aqui Dentro do Vemoso Beleza, pessoal? Só para vocês verem Agora o que vocês vão fazer Vocês vão abrir ele Pode abrir dentro do Vemoso E eu vou ensinar vocês aqui A configurar E estar usando esse aplicativo aqui Da melhor forma possível Vou explicar detalhe por detalhe Quando vocês cliquem Nesses três pontinhos aqui em cima Aparece aqui Algumas configurações Beleza, então A primeira é um coraçãozinho Para você favoritar Aqui tem uma flechinha Que eu não sei até hoje Para que serve isso Deve ser para você Fazer um login Isso daqui Para que serve? Para você pegar Raid Pokestop Itens Pokémon Se você não está achando Pokémon Seleciona aqui também Se você quer achar os Pokémon Não está achando Quer achar Pokémon Você clica nessa Onde eu cliquei Põe uma setinha Para você clicar Beleza Agora você vai Por geração Se você quiser Tem a primeira Segunda Terceira Quarta E a quinta geração Beleza Eu vou escolher aqui A primeira geração Só para dar um exemplo Para vocês Selecionar todos aqui Clica em Done Quando você clicar em Done Pessoal Se você fizer Exemplo aqui Com o mapa desampliado Se você clicar Para aparecer aqui embaixo Exemplo Aqui embaixo Pessoal Tem outras Configurações Aqui embaixo Tem aqui uma Primeira opção Uma caveirinha Chinase Pokestop Uma novezinha Uma patinha ali De tigre Se você clicar Na primeira opção aqui Ele vai aparecer Aqui Pokémon Mas como você Está com o mapa Desampliado Aparece pouco Aqui em cima Pessoal Onde tem aqui Uma bolinha Clica nessa bolinha Ele apaga Os Pokémon Da tela O que vocês vão fazer Para aparecer Os Pokémon Bastante Da quantidade Da geração Que você está pesquisando Amplia Amplia bastante o mapa Aí você clica Aí você clica Para eles Aparecer Agora Olha a diferença E o tanto De Pokémon Que já apareceu Para vocês Verem a diferença Olha quanto Pokémon Já apareceu Da primeira geração Aí se vocês Quiserem Da segunda geração Vocês cliquem Na bolinha Para apagar Os Pokémon Que está ali Clica aqui No furiozinho Aí você Desseleciona Aqui a primeira geração Vai para a segunda Seleciona toda a segunda Clica em Done Clicou em Done Para aparecer Que nem eu falei Para vocês Amplia Ampliou Clicou aqui embaixo Para aparecer os Pokémon Vai aparecer aqui Pokémon Somente Da segunda geração Como vocês podem ver Aqui o tanto De Pokémon Da segunda geração Que apareceu E agora Uma coisa Muito importante Que eu quero ensinar A vocês aqui Pessoal Exemplo aqui A gente está procurando Pokémon da segunda geração Ah Pessoal Pode ver aqui Aqui no meio Tem um Pokémon Aqui em destaque Está vendo esse Pokémon Aqui que ele está Meio roxinho Embaixo dele Esse Pokémon Aqui Pode ver pessoal Esse Pokémon Aqui ele tem IV muito bom Se você ver Pokémon Assim ó Vou falar para vocês As cores aqui Específicas Pode ver que esse Pokémon Está meio que azulzinho Embaixo dele É porque ele é IV 80 Mais O Pokémon Com o destaque Verde Verdinho Embaixo dele Ele é IV 90 Até 100 E o Pokémon Com IV 100 Ele vai estar Vermelhinho Em destaque Embaixo dele Então beleza Esse daqui Então ó Lembrando Cor azul É a cor azul IV 80 Mais Cor verde IV 90 Mais É cor Vermelho IV 100 Só para Deixar para vocês Mais específicos As cores Então pode ver Aqui tem um Pokémon Aqui ó Pode ver Tem mais dele aqui Só que ó Só aparece o nome dele aqui E não aparece mais nada Porque é um Pokémon ruim Só os que estão em destaque São os Pokémon bons Só para avisar vocês aqui Sobre esse detalhe Aqui também Ó pessoal Tem como vocês aí Fazer o seguinte Selecionar toda a geração Clica aqui para apagar Aí você clica aqui No funilzinho Você clica em selecionar Toda a geração Primeira Segunda Terceira Quarta E a quinta geração Selecionou tudo aqui Aí você pode estar fazendo o que? Vocês podem estar Clicando em Donnie E beleza Exemplo assim ó O excelente Para aparecer os Pokémon Tem que estar com o mapa ampliado Aí eu clico para aparecer Beleza Vai aparecer muito Pokémon Olha isso cara É muito Pokémon mesmo Então É Porque a gente selecionou Toda Toda As 5 gerações Ó Tem um Pokémon aqui Em destaque verde Que nem falei para vocês ó Se ele está destacado verde Significa que ele tem O IV 90 a mais Verde é 90 a mais ó IV 93 Level 13 CP 301 Ó Pode ver que tem um do lado dele aqui Que não tem Nenhum Nenhum destaque Em volta dele Então esse daqui Verde É IV 90 a mais E aqui também está né O que eu falei para vocês Que é 80 a mais Que está um destaque em azul No fundo dele E o que tem um destaque vermelho É porque eles são aí Pokémon 100% de IV Ah Eu quero aqui embaixo Então Se você quer aqui embaixo Vem aqui e amplia Aonde você ampliar É onde ele vai Localizar a região Onde estão os Pokémon Pode ver Que nós já descemos Aqui embaixo Na ponta do Do parque Do Central Park Ó Pode ver aqui ó Estamos aqui embaixo Nessa ponta aqui Ó Clicou na bolinha para apagar Está selecionado Todas as gerações ali Queremos aqui na ponta De cima agora Clica para aparecer Os Pokémon Aqui em cima Beleza pessoal É bem fácil Pessoal Não tem muito O que explicar para vocês Porque é bem fácil Mesmo aí A gente conseguir Achar os Pokémon Pode ver que agora Estamos na região Na parte lá de cima Ah eu quero ir em outro lugar Não no Central Park Eu quero aqui embaixo Vocês vêm aqui Amplia Aqui no nome Nova York Amplia aqui E vocês cliquem Para aparecer os Pokémon Pode ver que agora Vai aparecer tudo Nessa região aqui embaixo Desamplia Para vocês verem E ok Olha aí pessoal Vamos aqui atrás De qualquer um Só para mostrar para vocês Aqui que o aplicativo Funcionou muito bem Quando você clica Aqui no Pokémon Vai aparecer aqui É uma tabelinha Aqui Vai aparecer o tempo Que ele está ali Nem spawnado 19 minutos Para ele sumir Clica aí Nessa tabelinha aqui Clica em Copy Coordinate Quando você Clicou ali É só você vir No seu Fake GPS No caso Vamos abrir aqui O Pokémon GO Nós usa aqui O CyberDroid Vamos copiar aqui Colar aqui no CyberDroid E vamos teleportar Quando você fizer isso Ele vai automaticamente Para a localização Do Pokémon Pessoal Esse aplicativo aqui É muito bom É um dos melhores Atualmente Eu vou trazer para vocês Vídeos dos outros Mas pessoal Vocês tem que deixar Muito like Nesse vídeo E compartilhar Para seus amigos Entra no grupo Do Discord Se você entrar Você também pode Estar trocando Uma ideia Com nós Lá pelo grupo Também tem grupos Do Whatsapp Aqui na descrição Beleza pessoal Então é isso aí Vamos ver se o Pokémon Vai aparecer para nós Nessa região Nessa localização Aqui do Central Park Pokémon já apareceu Aqui né É esse mesmo Pokémon Aqui Pode ver aí ó Pokémon aí É certinho O Gringar Vamos ver se é Ele mesmo Que está lá Vamos só conferir Sim É ele mesmo né Ó pode ver aqui ó Gringar Beleza pessoal Então Pokémon roxinho E tal Funciona sim Muito bem pessoal Então se você é novo No canal pessoal Se inscreve Eu mostrei para vocês Esse aplicativo Radar aqui Mostrei para vocês O passo a passo Se alguém está tendo Algum erro Que não está aparecendo No Pokémon GO É só vocês fizer É só vocês ativarem Essa opção aqui Que eu falei para vocês Tá Vocês vem aqui É onde tem aqui Essa opção aqui Você vem aqui E seleciona aqui Pokémon tá Mas no caso O meu Se eu deixar sem aqui Ele já aparece Mas seleciona tá Por garantia Que vai aparecer Com certeza Que vai aparecer Os Pokémon para você Tá beleza pessoal Então eu vou ficando por aqui Se você é novo No canal Se inscreve Um forte abraço E fui